A gente foi ao cinema ontem. Chegamos lá cedo, que é uma coisa rara que acontece, porque a gente sempre chega quando o trailer tá começando. Escolhemos as melhores poltronas. Sim. Atrás, no meio, a tela da nossa brand. Lindo, linda poltrona. Lindo. Faltando pouco pro filme começar, chegam dois homens, de dois metros de altura. Onde eles sentam, tem o cinema inteiro pra sentar, onde eles sentam, na nossa frente. As pessoas que chegaram cedo pra pegar os melhores assentos. Olhamos um pra cara do outro, pegamos os nossos refrigerantes e nossa pipoquinha. E fomos pra um lugar menos ideal, no qual não tinha gente gigante na nossa frente. O filme começa, no meio do filme, uma dona resolve tirar foto. Não sei o que ela tá fazendo, ela tá tirando foto do pé dela. Começou, a mulher... Um flash. Ela tira um celular, com a tela com brilho no máximo, tava de cegar. Eu não sei como é que a mulher tá me enxergando alguma coisa ali. Clarão. Aí você só vê uns flashes. Ela começa a tirar foto do pé dela. No meio do filme. Então a luz tava na minha cara aqui. Eu tive que vir pra mulher e falar. Não, mas depois de muito tempo o Leo teve a maior paciência. Não, não, não. Paciência não. Eu esperei uns dois minutos. Por obsequio. Senhora. Senhora pode, por favor, desligar a tela do seu celular? Ela desligou? Não. Ela foi e cobriu. E tirou da minha cara. E continuou olhando pro celular. Na primeira etapa. Porque depois, o telefone dela começou a disparar a luz sozinho. Debaixo do casaco dela. Aí a gente tá assistindo o filme? Pé, 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 pé. Foi uma maravilha. Mas eu queria entender isso de coração. Esse foi o gancho pra gente entrar e falar do filme agora. Eu quero entender. Maravilha. Maravilha. Beleza. Vamos ver Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Quando a gente vai ver um filme, a gente não chega lá. Oh, vou assistir esse filme para criticar. Maravilhosa. A gente não chega. A gente chega de coração aberto. A gente chega pra se divertir. A gente não é crítico do cinema. A gente não é crítico do cinema. A gente é fã. E o que a gente compartilha com você aqui são as nossas experiências. É a nossa opinião. Só as nossas. Porque não precisa compartilhar dos outros. Porque a gente não tem as dos outros. Fazer esse tempo. A gente só tem a nossa. Eu andei lendo as opiniões dos outros. É, você pode transferir sua mente pra cabeça de outros. Tipo aquela menina lá. Então assim, você pode discordar da gente e a gente segue sendo amigo. Tá bom? É. Combinado? Você podia fazer um vento no meu cabelo aqui pra eu ficar bem maravilhoso, né? Por favor. Peraí. Mulher Maravilha no combate. Vai lá. Eu admiro todo o esforço envolvido em fazer esse filme. Porque até agora a gente não conseguiu contar uma história decente com uma heroína nos cinemas. Com uma heroína mulher. E obviamente... É, heroína homem é complicado. Ela tá sendo apresentada pela primeira vez. No cinema. Então tem todo esse esforço de meio que construir a coisa do zero. Porque tem muita coisa ali que você não pode simplesmente copiar de outro filme. Parabéns pra eles por conta disso. A gente tem que reconhecer, em toda opinião que você tiver sobre o filme, as dificuldades que os caras tiveram. Qual dificuldade? Não, essa coisa toda. De fazer essa coisa do zero. Não tem um modelo ainda. Não tem uma heroína mulher. Sinceridade. Tipo assim, copia dessa aqui. Não, eu tenho uma opinião diversa nisso. Eu acho que o filme foi muito clichêzão. O que eles fizeram foi contar a história do herói. Da trajetória do herói. Afobada e tudo mais. Só que substituíram. Tiraram. Não era um homem. Era uma mulher. Porque a história em si é muito clichê. É aquele herói que... Que ele quer ser o herói. E ele enfrenta uma resistência na família. Que aí você descobre porque estão protegendo ele de alguma coisa. Mas aí ele vai porque ele quer salvar o mundo. E ele salva. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Você concorda comigo? Sim. A Mulher Maravilha tem muito a ver com o Capitão América. A estrutura do filme é muito parecida com o herói do Capitão América. É o cara que nunca... Fugiu do dever. Fugiu do dever. Ele quer ser herói desde o começo. Eu vou, eu vou. Não me impede não. Eu vou. É um tom diferente do que você vê, por exemplo, em filmes tipo Super Homem. Que você vê até no filme do Homem-Aranha. Que tem aquela coisa toda do tio dele morrer pra ele virar super herói de fato. Ela é heroína. Ela quer ajudar a gente. Ela é boa o tempo inteiro. Não tem essa coisa assim. Não tem dubiedade nela. Agora uma coisa diferente é porque ela é uma deusa. Então ela não tem essas vulnerabilidades. Ela não precisa ter essas vulnerabilidades. Ela não tem uma criptonita. Ela chega e chuta a bunda de todo mundo. Não tem essa coisa assim. Aí apanha um pouquinho e bate depois. Ela chega e destrói. Mas eu acho que erraram. Aí que tá. Em alguns pontos ela chega e destrói. Mas aí tiveram dois momentos que quiseram criar uma vulnerabilidade nela. E aí erraram. Porque ela não precisa disso. Ela não precisa. Ela não precisa. Ela tipo assim. Tipo assim. Ela lidera uma briga. Tipo assim. Ela invade contra um exército sozinha. Mulher lá de peito aberto. Essa cena é maravilhosa. Então essa cena foi inspiradora. Na hora que você chega lá. Mulher. Vento no cabelo. Você fala agora. Eu vou sair daqui. Meu Deus. Eu vou enfrentar meus medos. Eu vou arrumar meu armário. Tipo assim. Uma coisa louca. As cenas dela também em combate. Tirando uns clichêzão. Que tem tipo assim. Vou combater. Slow motion. Cabelo ao vento. A mulher não se suja. Ela tá no meio de uma tristeira. Da primeira guerra. Ela tá com o cabelo perfeito. E com a maquiagem perfeita. O tempo inteiro. Aí ela vem. Slow motion. Quase. Quase propaganda. De shampoo. Tem uma cena dela. Primeira vez que ela vai contra a metralhadora. Que parecia assim. Eu tava esperando que eles dissessem. Porque você vale mais. Então. Mas depois que o clichêzão passa. Que tipo assim. A mulher vai pro combate. O combate é muito bem feito. Tipo. Ela toma tiro de arma. De metralhadora. E não é que nem o super-homem. Que ele fica paradinho assim. Parece que não tem impacto. Apesar dela ser uma deusa. Apesar dela ser ultra forte. Parece que ela tá lutando. Puxa ela pra trás. Ela usa escudo. Ela ataca e tal, tal, tal. E a expressão dela é muito boa também né. Pra mim. Quando ela foi anunciada. Ela era um dos pontos fracos do universo da DC. Porque anunciaram pessoas conceituadas. Pra fazer os outros papéis. Que já eram famosos né. Batman e super-homem. O cara do super-homem já tinha feito Rome. Batman é o Ben Affleck. O cara já tem ósse. Dois. Então. E ela é iniciante. Ela é uma modelo israelense. Modelo israelense. Esse tipo. Cara. Tudo bem. Tem outros iniciantes. Tipo. O cara que faz o Flash. Quando anunciaram ele como Flash. Ele é relativamente desconhecido. Ela é muito fora da curva. Ela é uma modelo israelense. Foi Miss Israel. Mas quando você vai ver o histórico dela. Ela pode ser uma escolha muito acertada. Ela foi. Mesmo sem você ver o filme. Ela é uma modelo. Só que ela tem treinamento militar. A mulher já serviu o exército. Ela sabe armar o fuzil. Te matar. E limpar o fuzil depois. A mulher tem treinamento militar. Vamos concordar. E balé. E balé. E ela no filme ficou muito. Muito bem. Mas eu acho que pecaram. Em não trazer. Uma antagonista. Ou um antagonista. Tão bom. Quanto a Mulher Maravilha. Os vilões são coisas de. Tipo. De quadrinho mesmo. Sabe. Aquele negócio com risada. Com risada. Vamos destruir a terra. Ela é uma heroína muito boa. Pra vilões que não eram tão bons assim. Eu só tenho uma coisa que eu fiquei preocupado durante o filme. O escudo dela desaparece. Pra onde é que foi o escudo? Não destruiu o escudo né. Mas eu achei que o escudo não volta? Não. Não. Ela só com a espada. Tá só com a espada. Ai gente. Ela perdeu o escudo. Tá pior que eu perdendo chaves. O que aconteceu com o escudo dela? Agora uma coisa que eu senti muita falta. Cadê o avião invisível? Não tem o jato invisível da Mulher Maravilha. Como assim na primeira guerra mundial eles não tinham tecnologia pra fazer um jato invisível? Eu sei que eles vão colocar na série. Eu sei como. Vai ser o Batman. O Batman vai fazer um avião que não pode ser detectado por radar. Ah é. Faz sentido. Era o tempo. Aí a Mulher Maravilha vai virar pra ele e falar. É meu. Queremos o jato invisível da Mulher Maravilha. Por favor gente. Eu fui lá só pra ver. Eu comecei. Jato. Cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Mas faz sentido. Era porque é a primeira guerra. Não tinha ainda jato. Os primeiros jatos começaram a aparecer a partir da segunda guerra. Mas eu gostei. Tinha 75 anos que a personagem foi criada. A gente só tinha série na televisão. Tinha os desenhos animados da Liga da Justiça. Então precisava do filme. Tem os seus probleminhas. Mas em nada esses problemas desmerecem o filme, tá? Continua sendo um filme bom. Continua sendo o melhor filme de heroína. Melhor que Mulher Gato com a Halle Berry? Gostinho de Shell é... Eu não vi gostinho de Shell ainda. Eu também não vi gostinho de Shell ainda. A gente tem que ver gostinho de Shell. Tem algum que a gente esqueceu? Mas o povo falou mal de gostinho de gel. É. Gostinho de gel. Gostinho de gel. E teve outra coisa também que a gente não contou. Não precisa assistir Mulher Maravilha em 3D. Não precisa. Não muda a sua experiência. Não, não precisa assistir em 3D. Não precisa. Aqui no nosso cinema só tinha em 3D no horário que a gente foi. Quando a gente só assiste em 3D quando não tem outra opção, tá? Exato. Mas não tinha a menor necessidade. Então não gaste seu dinheiro vendo em 3D. E não precisa ficar até o final porque não tem cenas pós-créditos. Não tem. Por que que não tem cena pós-créditos? Eu abri a internet quando o filme acabou. Olhei. Falando. Não tem cena pós-créditos. Eu quis ficar à prova. Nilce, não tem cena. Eu vou sair. Esperou até o final. É, mas aí pode ser que tenha passado já até invisível e eu nem vi. Pode ter acontecido. Me diz que você não pensou nisso antes. Isso veio agora de impulso. Sem pensar direito. Foi de impulso. Por favor. Que... Olha que raciocínio rápido, né? Que pessoa inteligente. Que pessoa que tira as coisas da manga assim. Pá. Eles colocaram o laço da verdade lá, tá? Você sabe a história do laço da verdade? É porque o inventor da Mulher Maravilha também inventou o detector de mentira. Foi? Foi. E a ideia preliminar ele botou no laço. Eu acho que a DC tá acertando o tom devagar. E é um filme que era necessário pro universo da DC. Apresenta o herói sozinho. Porque a DC tava com aquele negócio de fazer a Marvel invertida. Ainda tá. Que é, primeiro coloca todo mundo junto e depois vai apresentando a galera. A apresentação individual de cada herói dá um filme pra cada um. Pra galera se aproximar dele, se passar a se importar com ele. É muito importante. Agora, pelo menos no filme da Liga da Justiça, todo mundo se importa com a Mulher Maravilha. Provavelmente vão reeditar aquele filme pra dar muito mais cena pra ela do que ela teria de outra forma. Porque agora, provavelmente, ela vai ser a principal estrela do filme. Por quê? Porque a gente foi apresentado pra ela individualmente. O que a gente não... O que não aconteceu com os outros heróis. Porque o super-homem tá morto. O que não aconteceu com os outros heróis. Falando sério, ela é muito melhor que o super-homem, gente. Ela é muito melhor. Não tem aqueles negócios de... Ai, mimimi, meu pai. Ai, mimimi, minha mãe. Não, ela é tipo assim... Eu vou salvar! Sai da frente! Tu sabe? Não fica com aquela coisa. É assim, cara. É assim. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha é meio assim também. Ela bate primeiro, pergunta depois, né? Mas é tão bom que trouxeram isso pro filme, né? Não fica com aquela coisa. Ai, minha mãe me rejeitou. Estou sofrendo! Isso é bom. É bom ter um herói assim. É bom ter um herói que não é cheio de conflito interno. É porque o criador dela era psicólogo também, né? Então deve ter ajudado. Como uma deusa... Despedida da Mulher Maravilha. Você me manda... Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso é um like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. E confere aqui os outros fomos ver e os outros conteúdos recomendados para que você se sinta em casa. Clique em um vídeo que agora é muito importante. Até a próxima. Tchau.